Eu sou pescador de varadimã Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Duas Belinas Pescador Alô pessoal, bom dia, bom dia Hoje a aventura é aqui No pesqueiro Água e mata Ou mata e água Acho que a água e mata Aqui já estamos chegando aqui no pesqueiro A aventura hoje é aqui no pesqueiro Fica ligadinho aí que daqui um pouco Peixe para vocês aí Vem junto com a gente nessa aventura Vamos lá, todos convidados aí para participar Nessa aventura junto com a gente Está eu, Imaculada Bom dia Juninho E a Estela Dá um oi aí pessoal Opa Hoje é dia da batalha Vamos lá, vamos pegar os peixes aí Estamos chegando aos lagos aí já É isso daí Vamos lá Bom dia pessoal Estamos aqui no pesqueiro Água e mata Aqui o Geraldo fazendo a massa aqui para os pescadores Geraldo Que massa que é essa daí Geraldo? Essa é massa para pescar tilápia É Olha os peixes Pega todos os peixes do pesqueiro aqui né Só não Acho que só não A pirarara A pirarara O peixe de couro Acho que é mais difícil com ela né A pirarara já gosta mais da Da guerra do peixe Da cabeça da tilápia Ah tá Olha aqui Fazendo aqui no maior capricho Gente ó Já chega aqui Já tem a massa pronta Às vezes você não tem a prática De fazer a massa Aqui ó O Geraldo já Já tem a mão Ó lá E mete a mão na massa mesmo Aqui o negócio é a mão na massa Olha que maravilha E ela demora para dar ponto? Demora Demora um pouquinho Demora né Tem que fazer até ficar com uma liga boa né É isso daí gente ó Vou mostrar aqui para vocês Como é que está aqui ó Hoje é um domingo de manhã Está um pouco frio Mas já tem pescador aí nativo A do outro lado já tem pescadores Aqui ó Olha quantos automóveis Que já tem aqui ó Dos pescadores ó É isso daí É a segunda vez que eu estou vindo pescar aqui Primeira vez né Pegamos um peixe aqui gente Pegamos uma tilápia E a A caixara engoliu a tilápia E nós tiramos a caixara E hoje vamos ver Hoje nova aventura Quem sabe Vai acontecer Alguma surpresa Sempre acontece Esse aí Geraldo Já dá uma bola boa né Dá uma bola boa Ó Olha aí Coisa linda de massa Essa massa ela é Qual os ingredientes que tem nela Ela vai farelo de milho Vai Uma Uma liga de Milho torrado Que é o resto da farinha do milho né Vai a ração moída Vai cachaça Saborizante de bacon Olha vai até cachaça Gente na massa E fica assim ó Bolinha macia Pra Não soltar Vai essência de bacon Vai Legal gente É isso daí Daqui um pouco Peixe na ponta da linha Pra vocês Só alegria Só alegria Ah isso Olha aí gente Como tem peixe nesse Nesse pesqueiro Olha que tela Ooooooo Que Maravilhoso Que Olha o tamanho Você é doido meu Dá um almoço e janta Pra duas pessoas Bota a mão Tá na beira Deixa eu segurar a águia aqui Pra você ver Aí vai correar Correar Pega a cabeça E vai desgarrar Beleza Olha lá Vou soltar agora Uuuu Oi Foi igual um canhão Rapaz Tamanho de tilapa Ó De tela Valeu Fica aí Ligadinho Mais um pouco Peixe na ponta da linha Pra vocês Isso aqui é pra vocês Valeu Olha aí pessoal Olha lá É o primeiro peixinho Da Estela Ela ficou muito Preocupada Porque o pai Falou Que ia Batizar a Estela Hoje na água Se ela não pegasse Nenhum peixe Olha 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 gente É o primeiro peixe Da Estela Primeiro peixe Aí gente Olha Daqui Não sei se ela já pescou Em outro lugar Aqui com nós Hoje Ela pegou Essa Tilápia Gente Olha lá Que coisa mais linda Tilápia Tilápia Vira aí Tilápia Vira pra cá Tilápia Vai virando Olha aí gente Que coisa linda Olha aqui A Estela Lá se já foi Eu sou pescador Aqui ó A Estela E aí Estela Como é que tá a pescaria Estela Tá boa Já peguei alguns já Pegou alguns né Peguei Olha lá Tá pescando ali Sem isca O miçanga Quer ver Pega um lá Pra aí ver Vamos ver Ó Bate aí Se quer de novo Bate aqui de novo Lá não tá os peixes Aí Agora vai vir Quer ver É isso daí A Estela Ó Daqui um pouco Peixe na ponta da linha Valeu Aí Aqui a Estela Mais um peixe Aí Estela Mais um Olha aqui pra cá Maricela Olha aqui Aí Deixa eu levantar ele Olha que tamanho de tilapona Ela pegou a varinha Que eu tava pescando E deu sorte pra ela É isso daí Parabéns Parabéns Boa Muito boa E o Juninho Nenhuma letra Tentando agora Aí Pega o alicatinho Pega o alicatinho Olha o alicatinho Atrás do seu pé Aí Já foi? Aqui a Estela Fisgou um corimba Aqui na varinha De bambu Vou mostrar ele aqui Pra vocês Olha aí o corimba Corimba bonito E ele tá bem fisgado Tá bem fisgado Não tem como ele escapar daqui não Olha que coisa linda Oi Estela Esse é chique Oi Esse é Me dá um alicatinho pra mim Tá no seu pé Muito bacana Olha aí pessoal Segura aí Estela Esse não ferrou não Aí ó Fechão bonito Deixa eu tirar a câmera Aí Isso Parabéns aí Olha só Esse aí Solta ela ali Estela Vai lá Desce ali Pera aí Não solta ainda não Deixa eu pegar você de frente Posso soltar? Vai vai Vou enendar a água E vai soltando devagarinho Isso Aí valeu pessoal Parabéns aí Qual foi a emoção Vamos pegar o primeiro corimbo Da sua vida Vou lembrar pra sempre desse Vai lembrar desse né Vou Desse eu vou É isso aí gente A pescaria traz esse sentimento A pessoa vai pescar Pega o primeiro peixe da vida dele Que nem ela Primeiro corimbo a estar Primeiro Então vai ser inesquecível Então vai ser inesquecível né Inesquecível esse É isso daí Parabéns aí Obrigada Que você pegue muito em toda a sua vida Tá bom? Opa É isso aí gente Vamos conservar os nossos rios Pra nós pegar esse aqui no rio Valeu pessoal Um abraço Valeu Um abraço Duas belinas pescador Tchau 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 Obrigado.